Um grande diferencial na nossa formação de liberação miofascial manual e terapêutica, pois não dá mais só para ficar liberando o ventre muscular e trigger points. Também é muito importante. Mas ter o diagnóstico diferencial para descobrir se a disfunção está no tendão ou se está no ventre muscular, nas suas fibras, se está na fusão músculo-tendínea ou na inserção tendínea vai fazer o grande diferencial. Então, dessa forma, nós temos testes e diagnósticos diferenciais para você fazer um trabalho restaurativo e assim ter efeito específico na sua liberação. Ou seja, por que esses efeitos e o que faz a diferença? Porque se você tiver um desequilíbrio miofascial na porção tendínea, vai ter adaptação muscular e vice-versa. E assim você vai ficando tendo rescindiva. Fazer o teste de contração concentra, resistência e palpações específicas vai levar você a ter precisão desse diagnóstico diferencial e ter um resultado único. Então, é o que eu sempre falo. Se você está fazendo o que todos os outros estão fazendo na sua cidade, é por isso que você não está performando. E aí Obrigado.